Bom pessoal, eu vou falar porque que esse é meu set oficial para gigs, porque que eu gosto de usar isso nesse dia, né? Primeiro porque ele é super prático, ele é um amplo aqui em formato de pedal, 100 watts, aqui o Impulse Response vai para a mesa, não preciso microfonar, só manda o XLR direto, fonte isolada de MXR, que alimenta todos os pedais, inclusive o inventário de H90, que ele tem todas as modulações, afinador também, o tuner, o AMI, quando eu preciso mudar um tom abaixo, meio tom abaixo, tem tudo aqui nele, juntamente com o pedal de expressão, aqui o Ecoplex com o Tap Tempo, o delay analógico eu mais gosto, aqui o volume para solo, 3 drives, o Univibe, que eu acho sensacional, o Studio Compressor, e esse é o A, que é o novo B10, ele é super leve, tem dois indutores aqui, que eu posso selecionar, e tem dois regulagens de timbres também, e esse board aqui da sorte é super leve, 70x30, e eu gosto porque, esse board aqui, eu só uso uma tomada, vai direto, alimenta o amplo, os pedais, aqui está em loop, não preciso de cabo, só uso um cabo só, e só um cabo acesso, só levo isso, o único detalhe aqui é o cabo speaker, que é um cabo longo, que ele vai para o meu gabinete aqui, 2x12, o Celeste Vintage 30, que na verdade, são meus falantes, que eu tenho esse som de verdade, para mim, para o meu monitor, que eu gosto do som vindo mesmo, do falante de verdade, não gosto de simulação vindo para mim, no palco, e aqui o Impulse Response, ele tem aqui, o simulador do Vintage 30, vai para o PA, então não preciso nem se preocupar na posição do microfone, que ele já vai direto, entendeu? E aqui, o cabo direto para a guitarra, então com esse set aqui, eu não preciso nem de holding, na verdade, só levo a caixa, esse volume aqui, e a guitarra, entendeu? Dois cabos, e esse cabo speaker aqui, e já era, super prático, rápido de montar, sinal perfeito, de ampli mesmo, aqui é analógico, o Power tem uma nano válvula aqui, o som de drive analógico, com os digitais aqui, de modulação, de UAMI, e o digital do IR, que vai só para o PA, entendeu? Para mim, vem um som de verdade mesmo, o cabinete físico mesmo, 2x12, com a inclinação como se fosse uma 4x12, então fica super legal o som, som de verdade mesmo.